Oiê, olha aí gente, nessa consulta dessa minha paciente, tô fazendo molde pra mandar fazer o aparelhinho móvel pra ela, tá? Estamos, ó, vou retirar, tô soltando aí a mudeira, eu deixo ficar bem dura porque a paciente, a massinha fica bem dura, sai tudo grudado no aparelho, ó, joga o água, não adianta gente, não sai, tá? Então, por que que eu moldei? Porque na próxima consulta eu vou tirar o aparelho superior, então ela tá finalizando o tratamento, tá? Então fica tudo grudado, tô soltando. Ah, e esse trançadinho você não tirou? Tá tudo tão justinho desde a última consulta que eu prefiro não tirar pra que nada saia do lugar, tá? Então, com todo cuidado, preferir moldar, às vezes eu faço isso, então assim, vem bem direitinho do laboratório e, ó, vou mostrar pra vocês como é que tá a mordida da paciente, encaixadinha, tudo bem direitinho. Já troquei a borrachinha aí da arcada inferior e aí, após moldar, eu vou manter o mesmo fio, vou colocar a borrachinha e aguardar agora o aparelho chegar do laboratório. Prontinho, consulta finalizada e na próxima consulta eu vou retirar o aparelho dela.